Alô, risca o meu nome na agenda, que o chão vai tremer, a sanfona dela gente, a sanfona é bonita, a sanfoneira é bonita, canta bem, é só o empresário botar aí o CD ou DVD no prazo. Gente do céu, aqui em Trindade, quem sabe faz ao vivo, 13 horas e 50 minutos. Fica pensando o pai dessa menina que tá lá, a mãe dela, a família dela tá lá em Quitandinha, lá no Paraná, assistindo agora, fala assim, essa menina pegou a sanfona dela sozinha e veio pra Goiânia e falou assim, eu vou tentar a vida lá. Ela trouxe dinheiro, não, é, tá lutando, tá batalhando e mais do que isso, tá batendo de porta em porta também, né Bia, como é que é? Em breve uma reportagem que nós preparamos pra você, que você não tem noção menina da reportagem que nós fizemos com você. Gente, pois é, vai vir uma reportagem logo logo aí e vim com a sanfona nas costas, com uma mala de roupa, a gente tem que sair do conforto e correr atrás dos sonhos, né? E hoje, à noite, ela vai estar junto com o Trio Parada Dura no Carreiródromo aqui, na capital da Fé, não é isso? Exatamente, eu vou fazer uma participação com o Trio Parada Dura e quem tiver por aqui, quem for, vai lá me conhecer, vai lá assistir o Trio Parada Dura. Fala nisso, faz aí o Trio Parada Dura rapidinho aí, vamos lá. Aô, risca o meu nome da agenda, que o chão vai tremer, ó a sanfona dela, gente, a sanfona é bonita, a sanfoneira é bonita, canta bem, é só o empresário botar aí o CD ou o DVD na praça. Ai, gente do céu, aqui em Trindade, quem sabe faz ao vivo, 13 horas e 50 minutos. Hoje à noite, que horas? Hoje à noite, o show do Trio Parada, acho que umas 10 horas, 10, 11 horas da noite. Quais são as suas redes sociais pro povão bater espora? Gente, as minhas redes sociais é Bia Sossek, Instagram, Facebook, a página, Twitter, Snapchat também. Faz aí, eu quero que risque meu nome da sua agenda, só o refrãozinho, vai lá. Eu quero que risque meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais, porque eu já estou cansado de ser o remédio pra curar os... Aqui tá um movimento danado, tá uma festa bonita, gente. Vai lá, sanfoneira, toca lá embaixo pro povo lá. Ó, quem sabe faz ao vivo. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, são 13 horas e 52 minutos. Eu vou dizer uma coisa aqui, o povo... Olha lá, olha que festa, ó. Olha que festa. É, a galera veio pra cá. Chega, olha só, olha só, olha lá. É viola, é sanfona, é Bia, é os violeiros. O chão treme de verdade aqui. Quem sabe faz ao vivo. É, coisa boa, gente. Olha só. O Vinícius e o Venans trouxeram aqui o CD dele. Olha lá, tá vendo? É disso que o povo gosta. É disso que o povo gosta. São 13 horas e 53 minutos. Ô, gente, nós começamos. O pai dessa menina que tá lá, a mãe dela, a família dela tá lá em que tantinha, lá no Paraná, assistindo. Agora fala assim, essa menina pegou a sanfona dela sozinha e veio pra Goiânia e falou assim, eu vou tentar a vida lá. Trouxe dinheiro, não. É, tá lutando, tá batalhando. E mais do que isso, tá batendo de porta em porta também, né, Bia? Como é que é? Em breve uma reportagem que nós preparamos pra você, que você não tem noção, menina, da reportagem que nós fizemos pra você. Gente, pois é, vai vir uma reportagem logo, logo aí. E vim com a sanfona nas costas, com a mala de roupa. A gente tem que sair do conforto e correr atrás dos sonhos, né? E hoje, à noite, ela vai estar junto com o Trio Parada Dura no Carreiródromo, aqui na capital da Fé, não é isso? Exatamente. Eu vou fazer uma participação do Trio Parada Dura. E quem tiver por aqui, quem for, vai lá me conhecer, vai lá assistir o Trio Parada Dura. Falar nisso? Faz aí o Trio Parada Dura rapidinho, hein? Vamos lá. Vamos lá. Falar nisso. Falar nisso. Falar nisso. Falar nisso. Falar nisso.